Tava-se completo ainda. Ah, agora tá melhor. Ela tá acabando pra caralho. Quando eu paro pra pensar, o que mais me chateia é ver os animais feridos. As construções, contas bancárias e egos podem ser reconstruídos. Mas um dinossauro é um milagre ambulante da evolução e da ciência. Eles são um milagre. Um presente dado pela ciência e por nossa determinação. Não sem sacrifícios, infelizmente. E não podemos deixar que seja em vão. Por onde começamos? A gente faz uma triagem. Ache os dinossauros que mais precisam de cuidados e trate eles primeiro. Concordo. E depois podemos focar em consertar o que der. Parece que os danos do fogo foram mínimos em alguns lugares. Parece bom. Vamos começar. Primeiramente, eu não tô vendo nenhum dinossauro. Primeiro devemos restaurar os sistemas essenciais. Vamos começar com a central hidrelétrica. Tá. Beleza. A energia é o primeiro passo para voltarmos a funcionar. Exato. Vamos dar um jeito nela para retomar o funcionamento das construções centrais. Acho que é essa aqui, né? Esse carro morre de formas incríveis. Não, ele só precisa de estrada. Não, ele só precisa de estrada. Acertou também, beleza. Agora tem que ligar essa estrada. Aqui. É. É. Recebi uma atualização sobre as equipes de transporte. Estão presas por causa do mau tempo. Por enquanto, não podemos mover os dinossauros capturados pelo DPV. É. Isso não é nada bom. Então, o que faremos? Esperar o clima melhorar. Por que arriscar? Você sabe o que acontece toda vez que nos precipitamos. Ah. É. Bom, eu entendo. Pode ser aqui. E o outro é o abrigo de emergência. Owen, lembra quando você disse que precisaríamos de ajuda? Que vez? Quando o parque saiu do controle, quando fomos perseguidos pelos velociraptores, quando o vulcão explodiu e corremos morro abaixo. Você saiu rolando, mas... Eu sei. Você entendeu o que eu quis dizer. Enfim, a ajuda chegou. Você se lembra da Dra. Settler e do Dr. Grant? Depois de tudo que a gente passou? Sim, eu lembro. Não dá pra acreditar que voltamos pra cá. Como podemos ajudar? Pô, vou ter aquela manual, mano. No momento, precisamos de mais pessoal. Cientistas, pra ser mais precisa. Olha, eu devo conhecer uns quatro centos. Vamos precisar de alguém especializado em paleontologia ou paleobiologia. É, é foda. Ou paleobotânica. Nós conhecemos todos eles. Sabe, é incrível que uma vida inteira estudando dinossauros pode até fazer com que te notem. Mas é só correr de alguns que você vira uma estrela. Tá, esse aqui pela logística 3, que eu vou mostrar isso aí sim, mas enfim. Vou pegar esse aqui, que é a logística 3, esse cara aqui. Aí eu vou pegar outro que tenha um bem-estar alto. Ou genética alto. Pode ser esse aqui, ó. Genética 5. É... Precisava de outro logística alto. Logística vai muita coisa, né? Aqui, logística 3. E... Por último, acho que um bem-estar alto, velho. Se eu tiver com um bem-estar... Aqui, ó. Aqui, ó. Faz aqui. Detritos do incêndio florestal. O incêndio florestal no santuário de Baiocin deixou muitas áreas do vale coberto de detritos do incêndio florestal. Os dinossauros não podem ser alojados confortavelmente até que os detritos de incêndio florestal sejam retirados. Usa cientistas para retirar os detritos do incêndio florestal. Para permitir que o ambiente possa ser regenerado e habitar por dinossauros de novo. Tá. Eli, por que estamos aqui? Sério, o que estamos fazendo? Prometi a mim mesmo que eu nunca, nunca mais me envolveria nesse negócio. E mesmo assim... Eu sei, mas... Quando a gente vê essas criaturas magníficas, consegue sentir a história desse planeta, a vida, o ecossistema. Eu não perderia isso por nada. Eu sei, mas tem sempre aquela tensão no ar de ter que se preparar para fugir. É, pois é, eu sei, mas... Não podemos focar no lado bom por hora. O trabalho da sua vida está vivendo a sua volta. É, eles ainda fazem meu coração bater mais forte. Eu... Olha só os resultados. Olha só esses dinossauros. Não gostaria que o Ian estivesse aqui? Ah, não. Bom, ninguém deixaria ele dirigir. Ok, temos alguns destroços limitando o espaço dos dinossauros. É, eu não entendi como é que eu vou tirar. Mas eu acho que se temos um caminho por essa parte da instalação, eles conseguirão chegar a mais áreas úteis. Imagino que a gente possa fazer isso limpando essa parte aqui da área queimada. Isso vai dar um pouco mais de espaço para eles respirarem. Sim? Mas não vai ser fácil. Preparado para arregaçar as mangas? Podemos ir quando quiser. Como que eu faço isso, mano? Não entendi. Centro de controle. Não entendi como é que eu vou fazer isso aqui. Como que eu peço para o cientista limpar desse troço, mano? Não é com isso. Jogo, eu não aprendi a fazer isso. Então, mas é com o carro? Ah, será? Eu queria se convocar cone aqui. O que é isso aqui, mano? Aprendi a suviar. Vou colocar círculo. Enviar. 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 O que é isso? O carro puxou uma arma do nada, mano? Não, nem deixa ele ficar aqui com o carro. O carro para 100%. Algo de errado não está certo. Porra, velho. É só uma área específica que ele quer que eu limpe. Eu estou tentando limpar essa aqui. Aí, realmente, fica difícil, né? Porra, jogo. Como é que eu vou adivinhar? Não tem nada marcando, velho. É assim, gripa, desse negócio? Eu acho que... Dá um pouquinho mais de trabalho só. É brincadeira, viu? Opa, e aí, galera? Tudo bem? Opa! Tremora, hein, meu? Enviar e convocar... Ah, agora a gente já aprendeu a fazer aquele negócio que eu tava fazendo sem querer. Guardas Florestais podem usar o equipamento de enviar para mover os dinossauros para um local distante. O equipamento de convocar reúne os dinossauros ao redor do veículo. A ação de convocar possui três modos. Cone, círculo e travar. Se um comando de enviar ou convocar em cone passa diretamente por um portão, ele abrirá automaticamente. Mano, que doideira isso aqui. É cachorro agora, né? A extensão de terras lindas no vale, intocadas e perfeitas para os dinossauros. Mas para levá-los até lá, precisaremos guiar os animais por um bom pedaço de floresta queimada. Aqui está o caminho que Ellie e Alan traçaram. Muitos dinossauros têm o instinto de andar em manadas, em panos. Convencemos alguns e os outros vão seguir. Mesmo os animais solitários, quando vêm uma grande migração, ficam tentados a acompanhar. E os predadores irão para onde a comida for. Eles sempre vão. Beleza. E se a gente mobilizar as equipes de guardas florestais para guiar eles? Vai ser como transportar gado. Mas com veículos e animais de oito toneladas. Tá fácil. Bora galera, segue o pai, segue o pai. Esse deve seguir? Eu não sei. É... Gente... É... É... Será que eu posso dar cerca? Mas tem um portão aqui. Ameaça de dinossauro, do nada. Esse é a seta de enviar. lindo, cara. Boa tarde, olha aí. Você já... 能 fazer um desempenho naesta Screst. Boa tarde, olha aí. Um chegou aqui sozinho, esse aqui merece um prêmio Esse de fato merece um prêmio Tá, acho que primeiro eu vou ter que chamar esse cara aqui Mas aí eles não conseguem passar por causa do portão Pra eles passarem por causa do portão Eu tenho que chamar eles aqui Aí eu tenho que apertar enviar Aí clicar, vai pra lá Aí todos eles vão pra lá Certo? Ou não? O bicho passando de ladinho no portão Ok, esse Consegui, beleza Agora aqui Essa galerinha aqui mais Problemática Galera, segue aí Aí agora a gente pega aqui Ah, eu tenho que estar aqui na frente deles Mas eu tenho que estar até caindo Na verdade Bora, 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 bora Todo mundo entregando Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Pra frente, pra frente, pra frente Peraí que eu bati no portão Aê, vamos Vamos, vamos Vamos, aê 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 Nossa Mas como toda mágica, foi apenas uma ilusão Não percebemos as consequências de trazê-los de volta É, não dá pra mudar o passado Mas podemos aprender com ele Sério? Como quando falharam de novo com Jurassic World? Toda aquela tecnologia Não precisamos daqueles dispositivos de segurança elaborados Precisamos de mais conservação prática Como a guarda florestal Ela pode monitorar os animais e cuidar do bem-estar deles Exato, vigilância Exatamente Eu duvido que vocês viram, sabe? Tudo aí, eles gostam de ficar juntos Duvido Eu quero reparar o negócio ali, meu Dá até construir outro, então Não deixa, repara Esquece esse bagulho aí, bicho Tá, cadê aquele negócio de... Que paleomédica Pois é Aparentemente é isso mesmo Mas tá dirigindo com a vontade, hein, amigo? Nós baixa, ausente Agora, agradar a toda essa galera aqui vai ser difícil Mas vamos lá Água tem, eu nem sei o que tem água aqui, mas se vocês estão falando que tem, então tá bom Ah, tá, tem uma mini poça aqui Eu não gosto de mini poças O aerossauro tem que ter uma puta de um rio, velho Tá, você nunca tá feliz com nada, que eu tô ligado Então Fibra alta Floresta, claro Floresta, eu não sei o que tem Fruta alta Pois é, Breno A Lúcia tava precisando de alguém pra cuidar do zoológico Eu... O candidato aí No trabalho Ok Cadê o outro ser humaninho Tinha uns pequenininho Ah, é tão bonitinho Não aguento, mano A vontade de apertar ele Vai ter que achar o street... Esqueça como é que é o lado do bicho Foda-se Ahn... Tem ceratops Na verdade é o nasutoceratops Nasutoceratops Folha baixa, ausente Foda-se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tira a HUD e apertar o Tf10, eu não sei onde eu tiro a HUD. Queimaduras de primeiro grau, caralho. Se o jogo parasse de tirar minhas rotas, eu teria uma rota, né? Faz sentido? Cadê? Reclama aí que não tem floresta, filha da puta. Esse bicho é surreal. Nunca será um brachiosauro. Eu enchi de fibra alta pra esse corno lá atrás, ele não vai lá. Alt F10. Apertei na condicionada. Bate no dinossauro não, filha da puta. A gente tá tentando salvar ele, não matar, velho. De novo, cara? Você comprou a carta, ou filha da puta? Caramba, esse cara tá me tirando, velho. Fica matando meus dinossauros, cara. Outro gato cara aqui, não vai embora não, velho. O que é isso? Ah, tá. Tem fila. Tem fila de atendimentos. Vamos botar o nome dele, Thorgrim. Realmente. Mas ele não é rancuroso, ele só reclama, velho. Beleza. Mais dois. Mano, esse bicho, ele sempre reclama que não tem floresta, cara. Eu montei uma área ali em cima. Só tem mato pra ele, velho. E ele aí reclama ainda. E ele aí reclama que não tem floresta, cara. Boa! Eu tenho um filho lá atrás ainda, amigo! Sei lá onde o cara tá indo, né? Eu tô brincando de customizar meu negócio aqui pra vocês Quero montanhas Montanhas, morrinhos Pra os inoçados correrem E aí 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 Apesar que eu posso pintar uma parte que está dentro do cercado e outra que não. Gostei, ficou bonitinho. Você não vai cuidar do bicho aqui não, filho da mamãe, cadê esse médico? Marek! O cara não foi tentar o bicho, pera ai. Envenenamento para o monóxido de carbólico, isso é tecnologia, pera ai. Apesar que ele não tratou. Tuberculose, porera, raiva, ué. Pela manual que não está deixando da ordem. Tchau, tchau. Eita caceta. Estou indo amigo, estou indo. Pô, eu não sei cuidar disso aqui não, gente. Socorro. Eu não sei tratar isso, pô. Como é que eu trato essa porra? Ah, tem que tranquilizar e transportar. Tá, 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 tá. Desculpe. Go, 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 go! Vamos lá. Talvez a gente dê um grau na saúde ali, senão ele não ia aguentar a viagem. Quer até transportar esse bicho aí, velho. Se você estiver errando esse bicho, ah, tá. Pode tentar você e... Você. E você. A espécie me precisa ser retirado. A espécie me precisa ser retirado. Vamos ver se eu continuo aqui, com a minha brincada ali, minha brincada de... customizar o ambiente dos carinhas... ... ... ... Só no soninho aqui, velho. Como eu queria estar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E isso é bizarro E isso é bizarro Um minuto ainda, deixa eu acelerar isso Eu já acho bizarro que aquele helicóptero sozinho eu consegui carregar esse bicho aqui, mas deve ter uns helicópteros sinistros de carga aí, eu não manjo quanto ele consegue levar. Beleza. Transportar de volta pra cá. Fechou, próximo objetivo, vambora. Acabei de dar uma olhada na área. Se limparmos essa vegetação queimada, acredito que dê pra curar o solo pra regenerar a flora de que precisamos. É a sua especialidade, né, Ellie? É, é isso, Owen. Eu sou uma paleobotânica e uma cientista do solo. Eu tenho que perguntar, por que plantas? Não acho os dinossauros bem mais legais que samambaias e tripadeiras? Atuo no ramo de salvar vidas. Nosso futuro pode ser encontrado no solo. Faz sentido. Acho que é mais fácil replantar erros. Bom, eu não cometo erros quando se trata de plantas. Quanto às outras coisas, aí já é outra história. Você sabe quantas dessas plantas são venenosas pros dinossauros? Cerca de metade. Como eles sabem que são venenosas? 65 milhões de anos de evolução e provavelmente com o erro de um dinossauro lá atrás. É isso aí, né? Ok. Então, o que a gente tem que fazer agora? Limpar a vegetação queimada. Tô limpando. Vou precisar deixar a galera descansar um pouco, senão eles vão ficar estressados. Pera aí. Ih, eu não fiz o centro de funcionário. Aí eu cometi falhas, realmente. Centro de funcionários. Se não, os caras vão reclamar que eu não dou feriado. Aí já viu, né? Porra, tô trabalhando 50 horas aqui, cuidando de dinossauros. Porra. Tá, agora... Vamos botar a galera pra descansar aqui. Os que estão bem estressados. Liberou mais cientistas pra recrutar. Mas por hora, eu acho que não vou precisar. Não, vou precisar sim. Pera aí. Preciso de alguém bom em logística. Esse cara tem 5, hein? Tem alguém que tem mais que 5? Esse cara tem 6. Vamos com ele. Tá, tem um bom em logística. Tem um bom em... Esqueci qual que é esse daqui. Genética e um bom em brainstar. Pega outro que seja bom em logística. Pode ser aquele 5 que a gente já vê esse cara aqui. Ok. Precisamos de todo mundo atento. Entendido. Quando os dinossauros do DPV vão chegar? A qualquer instante. É, acima de tudo, fico feliz que os nossos cercados estão em bom estar. As equipes de transporte estão a postos. Estamos prontos. Que bom. Por que vamos colocar a mão na massa? Hum? Os animais precisam da gente. Graças aos nossos esforços, o vale foi recuperado. Primeiro passo, temos que colocar todos os dinossauros novos encercados. E o segundo passo é não sermos comidos no processo. Pela saúde dos dinossauros, precisamos manter todos os animais do DPV em quarentena longe dos outros. Se não tivermos cuidado, correremos o risco das infecções virais se espalharem. É, como se isso fosse novidade para a gente. Acho que dá para deixar o Uniquilossauro junto com o Stegossauro. Talvez eles aceitem. É, deixa eu colocar um negócio desse aqui, para que a gente consiga visualizar tudo. Espera lá. Eu sei que não tem nada no seu caso de você, mas já vai ter. Só um segundo. Aí, agora eu preciso que você repare esse negócio aqui. E... Floresta ausente. Vamos lá. Galera da floresta aí, como sempre, né? Nunca está feliz. Calma aí, velho. Dois Carnotauros. Aqui. Transporte em andamento. Tá, deixa na velocidade normal aí, senão eu vou enlouquecer aqui. Fruta baixa. Água. O espécie de floresta entregue. Transporte realizado. Fruta baixa. Beleza. Tá. Carnotauros. Vamos lá. É a vez de vocês agora. Presa ausente. Prisa ausente. Eu acho que é meio inútil eu colocar esse daqui em cima. Eu posso colocar ele mais pro meio. Aí, dá pra ver melhor. Mais ou menos aqui, ó. Beleza. Anquilosauro, eu vou tentar deixar vocês junto com o Stegossauro aqui, tá? Espero que vocês não se matem aí no processo. Será que ele vai contar que eu não isolei, que eu entendi que é pra isolar esse daqui? Mas acho que não tem problema entre eles, né? Sei lá. Confirmando a entrega do espécime. Espécime transportado. Tá, contou. Beleza. Ah, floresta já tá ok. Eles querem areia. Olha pra esse lugar. Veja a transformação. É surpreendente. Me faz lembrar porque me envolvi com tudo isso lá atrás. Ainda me pergunto o que me trouxe até este momento. Idealismo? Não é uma coisa ruim, Claire. Não dá pra negar que ele pode ser um grande motivador. Tem razão. Então, o que falta? Precisamos tratar todos os ferimentos e doenças dos animais do DPV. Esse sim é o trabalho perfeito pra idealistas. É, eu já coloquei uma van aqui, né? Pelo menos eu acho, né? Que eles vão tirar foto sozinhos. Tô com raiva. Tem que ir lá tirar foto manual, né? Não, peraí. Foda a bundinha. Tá, esse daqui. Pode dar uma descansada aí. Pra ficar zerado. Tudo o resto também é raiva, né? Tá, tá, tá. Tá, tá. Vou ter que acabar colocando outro negócio de paleomédica E outro negócio de respostas Facilitar um pouco mais o nosso trabalho Aqui eu posso colocar um outro desse Atenção de helicópteros ativada Tá, e aqui deixa também o 2 porque né Beleza Esse aqui já está no alcance aqui também De ser antecatado O que mais posso fazer para melhorar a estagia de vocês aqui gente? O conforto mesmo está baixo Folha abaixo e floresta Um problema de socialização afetando o conforto Ih, eles não gostam de ver Com a galerinha aqui mano É só vocês ficarem do lado de vocês e vocês ficam Dentro de vocês que é até aí também mano Não dá nada Vou botar uma água para vocês aqui ó Aí não precisa ninguém ficar brigando Pera aí Pronto Bom, tá subindo a felicidade então acho que Apesar dos apesares Às vezes Se a gente monitorar o estado dos dinossauros Eles vão ficar livres de doenças E aí nosso trabalho estará feito Não tinha certeza se voltaríamos a ter esse lugar sob controle Dá para considerar uma vitória? Se os dinossauros estiverem confortáveis Acho que sim Então é hora de testar o sistema Asegurar que esteja estável E que seja viável Vamos manter as avaliações de conforto e visibilidade dos dinossauros lá em cima É nossa prioridade Isso e... Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Então, como estamos Ellie? Não há nenhuma ilha nublar com certeza Bom, isso é um ponto positivo Só quis dizer que as condições aqui na Baiocin são mais desafiadoras O clima, a biodiversidade, a falta de barreiras naturais, tudo de uma vez Você tem razão, mas me diga, a adversidade já te parou alguma vez? Não, mas tá ficando cada vez mais difícil a cada desafio Temos que acertar ou... essa coisa vai toda pro espaço Bom, certamente não queremos isso Mas vai dar tudo certo, você é capaz de identificar e resolver problemas como ninguém Sério? Sério? Sério Elogios, Dr. Grant Não, são fatos Mas pode ser Qualquer traço de terra arrasada tem que ser eliminado O passado violento desse lugar tem que ser apagado, pra sempre Então é exatamente o que vamos fazer Juntos Ô amiguinho Ô amiguinho Eu não quero pra você passar pro outro lado aí, velho Tô tentando resolver o conflito de gangues que vocês fizeram, velho Você vem pra cá Você vem pra cá E você vem pra cá Beleza, acho que com isso tá resolvido a briga de gangue do lugar É, eu tô limpando aqui, isso aqui tá demandando 10 de logística E os meus únicos dois bons em logística estão trabalhando aqui Os que sobraram não dá pra atingir 10 O espécime foi retirado Desculpa Entrega do espécime confirmada Não, eu já peguei o máximo de cientistas, já é 6 X hora Como é que está o dinheiro aqui, cara? Porque eu estou vendo que está caindo o dinheiro. Está muito alto, mas está subindo. Agora não tem mais briga não, né? Show. Ah, ele está aqui. Não gosta de Estegossaurídeo. Mas também não gosta de Anki Solarídeo. Aí fica difícil, por causa dele mesmo. Ah, sim. O maior inimigo dele, ele mesmo. Ah, sim. Está limpo ali? Isso aqui é grande, velho. Dá para colocar bastante coisa aqui. Floresta. Vocês nunca estão felizes, não é mesmo? Agora a folha baixa. Beleza. Tudo ótimo para vocês agora aí? Na estadia. Está bom já, né? Deixa eu fazer os caras descansarem aqui agora. Senão eles vão ficar estressados comigo. Falta só um já. Aí depois desse dia já era. A2. 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 Boa, agora Primeiro de limpar isso daqui E aí já era Próximo Complexo de pesquisa e fecha a instalação Oxi Todo mundo demitido Na verdade é aqui Tá fechado Era isso Easy Paz e Lemon Squeezy Mesmo no seu nível mais feroz Mais aterrorizante Os dinossauros ainda são Lindos É verdade Dodson não compreendeu o verdadeiro potencial deste lugar Dodson Ele errou E não foi pouco Espero que agora Aprendamos com o passado Aprendamos Eles também Eles sabem que a terra é deles E que pertencem a este lugar Mas devia ser nossa Como um todo Da humanidade E dos dinossauros Me chame de otimista Mas Acho que pode dar certo Mas como? Nós temos uma escolha E os dinossauros também Não deu tempo de pintar esta parte Ainda está limpando ali Mas só se todos nós estivermos prontos para ela Admito, Owen Difícil rebater essa Vamos para o aquático agora? Será? Finalmente? Música Música